Uma mulher identificada como Maria de Lourdes da Silva Pinto, de 48 anos, coordenadora do polo da Unicesumar de Cafelândia, conhecida como Lurdinha da Unicesumar, morreu em uma colisão frontal entre dois veículos na tarde deste domingo, por volta das 16h30 na BR-369 Ubiratã. Ela estava no veículo Fiat Strada com placas de Ubiratã juntamente com seu marido e sua filha, que ficaram gravemente feridos. A colisão aconteceu com um Astra Sedan Placas de Cafelândia, que também resultou em duas pessoas gravemente feridas. As vítimas foram socorridas por unidades aéreas de Maringá e Cascavel, além de várias ambulâncias do município de Ubiratã. Os locais dos destinos das vítimas ainda estão sendo apurados. O corpo da vítima morta foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que um dos veículos, ao tentar ultrapassar em local proibido, deparou-se com um carro que seguia na terceira faixa no sentido contrário. O condutor do veículo tentou evitar a colisão frontal, mudou de direção indo para sua contramão, colidindo frontalmente com o automóvel que fazia ultrapassagem, mas também retornou para sua mão na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que no interior do carro que tentou a ultrapassagem foi encontrada uma lata de cerveja vazia. De acordo com a PRF, não foi possível a realização do teste do etilômetro nos condutores devido à gravidade dos ferimentos e por estarem sob atendimento médico.